Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel Bonani aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar exclusivamente sobre uma grande oportunidade que você pode estar perdendo se quiser adquirir o Volkswagen Nivus modelo Highline ou então o Comfortline 0km, tá? Vamos falar bastante sobre esse carro e dizer também para vocês aqui essa grande oportunidade que você tem até dia 31 de outubro para participar. Então bora para o vídeo. Antes disso, se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, vou deixar aqui os nossos parceiros. Olho no carro com o Comfortline 15, você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se teve passagem para o leilão, débit, multas, etc. Com o Comfortline 15, você ganha 15% de desconto. Bora para o vídeo. Pessoal, então bora lá. Nós acompanhamos recentemente o lançamento do novo Volkswagen Nivus, ok? Ano 2025. E isso daí que é o que eu quero deixar claro para vocês aqui. Por conta desse lançamento que aconteceu algumas semanas atrás, se você quiser saber como ficou o carro, saber mais sobre esse lançamento, vídeo exclusivo aqui no link da descrição, confere lá. Pessoal, agora a Volkswagen está fazendo uma grande promoção no novo Volkswagen Nivus ano 2024 0km. É uma grande oportunidade para você adquirir o seu novo Volkswagen Nivus. Agora vamos lá. Compensa você comprar esse do Volkswagen Nivus ano 2024 ou compensa você esperar o novo modelo? Espera aí que eu vou explicar tudo certinho para vocês aqui, a minha opinião, o que eu acho que você deve fazer ou não. Vamos lá. Supondo que você está querendo comprar já há muito tempo o Volkswagen Nivus, seja ele Comfortline ou então Highline, ok? Com esse lançamento, ficou mais fácil de você adquirir agora o Volkswagen Nivus 0km, porém ano 2024. Lembra quando a Chevrolet S10 foi lançada no 2025? Quando ela chegou, a Chevrolet fez uma grande promoção nas Chevrolet S10 ano 2024. Por quê, pessoal? Porque eles vão querer fazer uma queima do estoque que eles têm disponível. Para quê? Para quando chegar o Volkswagen Nivus, no caso o 2025, chegar e ter muita demanda, muita gente querendo comprar o novo e aí conseguir vender bastante esse, entendeu? Por que que acontece, tá? Se você tem o 2024 em estoque e o Nivus 2025 também, a maioria das pessoas já vão optar em comprar o modelo 2025 por ter facelift, etc. Ok? Por isso, a Volkswagen vai dar um belo desconto no 2024 para ela queimar o estoque, entendeu? Então, o que acontece? É algo que vai ser bom para ela também, porque ela vai desovar todo o estoque que ela tem do Volkswagen Nivus antigo, só que ela vai trazer somente o 2025 para todo mundo comprar o novo Volkswagen Nivus, ok? Só que aí que está a vantagem de você pegar e comprar o 2024. Agora, pessoal, até dia 31 de outubro, a Volkswagen está fazendo uma grande oportunidade, uma grande oferta para você adquirir o Volkswagen Nivus ano 2024, 0KM, tá bom? Por quê? O que acontece? Ela está vendendo muito mais barato, tá? Você pode fazer a cotação, liga na concessionária que você tem próximo aí da sua cidade e você vai ver. Ela está dando muitas condições boas, tá? Quais são essas condições? Valor bem mais abaixo. Eles jogam, pessoal, o valor da tabela FIP do Volkswagen Nivus Highline está 151 mais ou menos. Eles estão pedindo mais ou menos 140, 139. Porém, se você ligar, fazer uma oferta e tal, eles conseguem vender muito mais barato esse carro, porque agora eles estão querendo vender todo o estoque de ano 2024, ok? Então, é uma grande oportunidade para você comprar. Por quê? Você vai investir menos dinheiro, tá? E vai pegar um carro zero quilômetro, o Nivus zero quilômetro. Aí você vai falar, nossa, mas vai me dar um modelo, vai ser uma desvantagem, etc. Calma que eu vou chegar nesse ponto. O que você deve fazer? Na minha opinião, liga lá, vê quanto que é o valor, vê mais ou menos aí se vai compensar para você, se o desconto está legal ou não. E isso daí é uma grande vantagem, tá? Outro ponto, a Volkswagen, ela está dando taxa zero também, tá? Você pode dar 60% de entrada no Volkswagen Nivus e parcela o restante, se eu não me engano, em até 36 vezes, sem juros. Então, isso daí é uma grande oportunidade para você comprar também. Quando chegar o 2025, como é lançamento, a gente não sabe ao certo se ela vai pegar e vai dar um desconto legal ou então se vai dar uma oportunidade de taxa zero também. Geralmente, lógico, depois de uns 5 meses que foi lançado e tal, eu creio que ela vai dar, assim, algum desconto e também alguma taxa zero, algo do tipo assim, como ela faz em todos os carros. Porém, como é lançamento em si, agora, no momento, eu acho que o carro vai vir mais caro e não vai ter tanto desconto para fazer aquela demanda maior e tal, uma venda mais certeira, algo do tipo assim, entendeu? Por conta do lançamento. Todo lançamento a gente sabe que é assim, ok? Vamos lá, minha opinião. O que eu acho? Querendo ou não, pessoal, foi lançado o Nivus 2025, certo? Eu, particularmente, esperaria para comprar o 2025 por conta do facelift. Vai mudar a questão aí, por exemplo, parte externa, frontal, traseira, por dentro também algumas coisas, etc. Então, essas mudanças agregam mais valor, depois, a hora que você for vender, é melhor e tal. Por quê? A pessoa vai querer pegar um mais novo, com um modelo mais interessante, etc. Algumas pessoas acham que o modelo anterior vai desvalorizar muito. Não vai desvalorizar muito, ok? Mas, assim, lógico, todo mundo vai querer comprar um modelo que tem um facelift. Sempre, todo mundo prefere comprar um modelo mais novo, ok? Só que tem um porém. Se você conseguir comprar o Volkswagen Nivus 2024 com um ótimo preço, uma ótima condição, acaba compensando você comprar ele por conta aí, talvez, de você conseguir parcelar sem juros, ou então, de investir menos dinheiro e ter um excelente carro. Como a gente sabe, pessoal, aqui no canal, a gente tem mais de 50 vídeos do Volkswagen Nivus Highline 2023. E ele é um excelente carro. Se você quer saber mais sobre esse carro, no link da descrição tem a playlist com todos os vídeos. É um carro que tem um motor 1.0 turbo de 128 cavalos de potência, tem um torque de 20,4 kgfm, então, um carro muito potente, gostoso para dirigir, tem um câmbio automático de 6 velocidades, então, é um carro que não tem erro. É um carro muito bom, o comércio é sensacional. E, assim, sem contar a tecnologia imensa que esse carro tem, ok? Então, particularmente, eu esperaria chegar ao 2025, espero, sei lá, mais uns 5 meses e tal, para ter aí uma possibilidade de comprar ele com um pouco mais de desconto, algo do tipo assim, ok? Agora, se você está com essa ansiedade, já está querendo trocar de carro faz tempo, já estava vendo Nivus para comprar, é uma grande oportunidade para você pegar ele com um ótimo desconto. Isso que eu quero deixar claro. Liga lá, faz aí uma oferta e tal, até dia 31 de outubro eles estão dando essa oportunidade aí para vocês, certo? Um detalhe que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, tá? Se você for comprar hoje o Volkswagen Nivus, Highline ou então o Comfortline, tem essas duas opções. Na minha opinião, não compre o Comfortline, compra direto o Highline. Por quê? Você vai pagar um pouco mais, correto? Porém, é um carro que ele vai ter muito mais tecnologia. Ele já vai ter ACC, controle de cruzeiro adaptativo, o carro vai acelerar, frear sozinho, ele tem alerta de colisão, frenagem de emergência. Então, é muito interessante você comprar o Highline, já tem a multimídia maior, etc. O comércio é melhor desse carro e também o conforto que você vai ter em si é muito melhor. Vale a pena você pagar mais para ter o Highline. Então, minha opinião, se você já for comprar o 2024 agora, compre o Highline. Não compre o Comfortline. A não ser que você queira comprar o Comfortline muito mais barato, não liga tanto para isso, etc. Pode comprar também. Mas eu recomendo você pegar direto o Highline, beleza? Agora, se você é uma pessoa que já tem o Nivus, entendeu? Está querendo comprar o novo modelo, espera um pouquinho. Daqui a pouquinho já vai ter o lançamento, já vai ter os preços certos, vai ter também desconto depois de uns cinco meses, creio eu. Então, é vantagem de você pegar o 2025 mesmo. Se você não está ansioso para comprar o carro, você não liga de ter um desconto a mais, etc. Está querendo gastar, digamos assim, você pega e compra o Volkswagen Nivus Highline ano 2025. Espera chegar, a hora que chegar no lançamento, você vai lá e compra. Vai ter cor bonita, aquele azul legal. Vou deixar as fotos aqui para vocês verem. E assim, eu acho que as duas opções vão ser uma opção legal para você comprar. É uma grande oportunidade para você que não tem todo o dinheiro para pagar, sei lá, 150 mil reais no Volkswagen Nivus. É uma oportunidade de você comprar ele, sei lá, por 135 mil reais, por exemplo, dependendo da oferta, fazer sem juros, etc. E pegar o modelo Highline zero quilômetro, entendeu? É uma grande oportunidade. Você vai investir menos dinheiro e vai ter um carro zero quilômetro. Não vai mudar muita coisa, tá, pessoal? Mudou, assim, parte externa, interna, facelift, essas coisas. E também o conjunto agora do modelo Highline. Tem um conjunto ADAS um pouco mais tecnológico, mas não muda muita coisa. De verdade mesmo, se eu optar em pegar o 2024 modelo Highline, é um excelente carro. Você vai ter aí um belo desconto, vai fazer negócio bom sim. Beleza? A minha opinião, então, é essa. Você vê certinho a sua ansiedade, a sua necessidade. Se você está querendo logo um Volkswagen Nivus, está querendo pegar um carro logo, sei lá, se está sem carro, precisa renovar logo o seu carro, já pega e aproveita a sua oportunidade desse mês e compra o Volkswagen Nivus 2024 com excelente desconto. Se você está de boa, dá para esperar mais uns cinco meses e tal, espera o lançamento em 2025 certinho, quando ele começar a ser vendido. depois de uns cinco meses, eu acho que já vai ter um pouco mais de desconto, você vai lá e compra isso também, ok? Já 2025. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento, que é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima. Tchau.